Oi gente, aqui pra falar pra vocês. Como vocês podem ver, eu já estou com a camiseta minha com minha mãe porque amanhã vai completar um ano e dois meses do falecimento dela. Só que a gente já começa a sofrer hoje, né? Porque no dia 22 foi a última noite dela com a gente, que ela ficou assim do nosso lado. Depois veio a falecer no dia 23. Então, gente, por que, né? Eu já tô aqui assim vestida com a blusa dela e tudo mais. Mas hoje a gente iria no cemitério, só que o tempo não tá ajudando, né? A gente quer acender uma vela, a gente quer levar uma flor, quer rezar certinho e tudo mais. Mas com um tempo desse não tem como, né, gente? Como que a gente vai ir no cemitério com o tempo de chuva? Já é triste a gente estar indo no cemitério com o tempo de chuva ainda. Não dá. Então a gente decidiu deixar pra semana que vem. Vai ser numa quarta-feira, parece que a gente vai estar indo até lá visitar ela. Mas então, né, gente? Falar o quê? Porque eu já vou fazer um especial, né, hoje, né, falando sobre ela nesse vídeo. Falando o quê, né, gente? Que minha mãe, ela sempre foi uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa incrível, faz muita falta, né? Às vezes a gente se sente, assim, meio desconsolado. Sente falta de um conselho, sente falta de uma palavra. Sente falta de um elogio. Porque minha mãe era muito carinhosa. Virava e mexia, ela elogiava, gente. Sente falta da voz, sente falta do cheiro, do toque, do... Da comida, né? É... De tudo, em geral, né? Até das broncas, né? Faz muita falta. Então, perder minha mãe não foi fácil. Não está sendo fácil. Nunca vai ser fácil se conformar com a morte dela. Jamais. Isso, mas... Existe um benefício nisso tudo, né, gente? Que, pelo menos, a gente cria mais fortaleza. A gente tem que ser forte, né? Porque tem que ter, né, a morte. Não tem como. Não tem outra saída, né, gente? As pessoas morrem e a gente tem que continuar. Porque a gente continua vivendo, né? Então, né, é... Vou falar pra vocês que é isso, né, gente? Bola pra frente, né? Mesmo sem minha mãezinha, é triste, é terrível, é péssimo, é... Agora, ainda mais chegando na época de eleição, a gente já vai recordando, né, do tempo em que... Ela ia votar com a gente, fazia tudo com a gente. E é muito triste, né? Conviver sem ela é a experiência mais terrível de toda a minha vida. Mas eu creio que onde quer que ela esteja, ela está bem, né? E é isso que importa, né, gente? Então, é isso. É isso. Então, o tempo, eu faço sozinha. Obrigado.